No vídeo de hoje iremos trazer mais informações sobre a situação de Gregory, cobiçado pelo Botafogo, inclusive já foi feita uma proposta formal por parte do Botafogo, identificado com o Bahia e com o desejo de retornar para Salvador. A gente trouxe a informação em primeira mão há cerca de duas semanas aí do interesse do Bahia na contratação de Gregory e na negociação direta com o atleta. Também falamos dos valores do Inter Miami e da situação do Botafogo e agora a gente vai trazer o estágio atual dessa negociação, beleza? E além disso também, né, só de time feminino do Bahia, planos para 2024 e muito mais. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Se você ainda não fez a sua fézinha no site do Xbet, está aí a oportunidade, jogos acontecendo inclusive nesse final de ano aí, meus amigos, para você poder fazer a sua fézinha, principalmente lá na Inglaterra, tá? Mas também tem jogos do Campeonato Árabe, em breve os Campeonatos Estaduais também começam aqui no Brasil, você já pode fazer as suas apostas a longo prazo, né, botando quem você acha que vai ser campeão, quem você acha que vai se classificar para a fase seguinte e tudo mais. Enfim, é só clicar no primeiro link da inscrição ou apontar o celular para o QR Code que aparece na sua tela, código primacional BBMP, ele ajuda você dobrando o seu primeiro depósito, isso facilita muito a sua vida, você coloca 50, ganha 100, bota 100, ganha 200, e isso daí te ajuda demais a apostar lá na plataforma, tá? Vai lá fazer a sua renda extra no site da 1Xbet. Rapaziada, o primeiro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é para uma apostagem do Bahia nas redes sociais, que muitos viram com um tom enigmático, mas eu não sei se chegou a isso não. Então, o Bahia postou o seguinte, ó, chegou o dia, já estamos por cá, um parceiro com o terreno na linha verde chamou de última hora, preparados para a chegada do ano novo e o aniversário do maior do Nordeste. E você, tá por onde? Essa questão, principalmente, né, do que o Bahia colocou aí, de um parceiro com o terreno na linha verde, né, chamou de última hora, a gente sabe que os jogadores quando vêm pra cá, geralmente ficam ali, na região da linha verde, né? Mas, enfim, pode ser que não seja absolutamente nada, mas eu vou torcer demais pra ser alguma coisa, que eu tô ansioso pro reforço, e eu acredito que todo torcedor tricolor também. Então, vamos aguardar aí o desdobramento ao longo do dia. O fato é que é aniversário do Bahia no dia 1º, e a gente tem que celebrar esse dia especial, mais até do que a virada no ano, o aniversário do Bahia é mais importante. Vamos falar sobre o time feminino do Esquadrão, metas pra 2024, mulheres de aço traçam objetivos da próxima temporada, foi o que o Bahia postou, vamos ver o vídeo. Estou muito feliz com a renovação, era o que eu esperava pra esse ano, e pra esse ano eu quero o acesso e, consequentemente, o título, que é um título nacional pro futebol feminino do Bahia. Ah, com certeza, a gente vai em busca do acesso novamente, e espero que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos, e se Deus quiser também, colocar uma medalha no peito, que já tá na hora. Nos objetivos são as melhores possíveis, chegar no ano que vem, conquistar o acesso, e com certeza uma medalha aí pelo brasileiro, entendeu? E no final do ano, claro, o baiano, ser campeão aí também. A expectativa do time é que a gente possa consolidar o trabalho, que a gente possa subir, subir bem, com o trabalho consolidado. Estou muito feliz e motivada a investir mais uma temporada com a mesa do Bahia, e a expectativa é uma das melhores, acho que primeiramente o objetivo principal é conquistar o acesso novamente, e títulos, né, novamente com o Bahia. Tá aí, rapaziada, tomara que seja um anúncio especial aí para as mulheres de aço, que infelizmente, apesar do título baiano, deixaram a desejar, e foram rebaixadas para a segunda divisão, para a Série A2 do Brasileiro. Esse ano, foco total em conquistar o acesso, e que tenhamos uma equipe forte e competitiva, algumas renovações, 14 inovações, né, algumas, várias dispensas, e devemos ter novos anúncios aí de contratadas em breve. Agora, vamos falar sobre Gregory, meus amigos. Muito torcedor do Bahia perguntando para mim sobre a situação do volante, como é que está, será que o Bahia vai chegar aos 19 milhões de reais? Bom, não é a pretensão do Bahia chegar a 19 milhões de reais, esses 4 milhões de dólares, né, mas não está descartada a possibilidade do Bahia chegar a um valor que ainda convence o Inter Miami. Porém, o Inter Miami tem se mostrado cada vez mais irredutível. E a matéria do Portal Goal traz aí o seguinte, o Inter Miami pede 19 milhões de reais por volante na mira de Bahia e Botafogo. A matéria diz assim, ó, Bahia e Botafogo já abriram conversas pela contratação de Gregory, que está disposto a voltar ao Brasil no mercado da bola. O Inter Miami dos Estados Unidos pede 4 milhões de dólares, 19,4 milhões de reais na cotação atual, pela venda de Gregory como soube o Goal. Bahia e Botafogo têm interesse na contratação do meio-campista de 29 anos de idade. O volante tem contrato com o clube da Major League Soccer até o dia 31 de dezembro de 2025. Ainda há a opção de renovação por mais uma temporada. Contudo, ele já está disposto a discutir sobre o retorno ao futebol brasileiro. O jogador chegou ao futebol dos Estados Unidos em fevereiro de 2021, desde então disputou 67 partidas com 6 assistências. No período, ele não marcou gols pelo time, que hoje conta com o Lionel Messi e Luiz Soares. Bahia e Botafogo na disputa. Bahia e Botafogo já fizeram contato com o Inter Miami a fim de abrirem conversas pela contratação de Gregory. Ambos já sabem das condições exigidas pelos norte-americanos e tentam reduzir o valor como soube a Gol. A pedida do clube considerada elevada pelos brasileiros ainda é tratada como irredutível. O staff do jogador liderado pelo empresário Paulo Pitombeira tenta reduzir o montante para viabilizar a volta ao Brasil. Pitombeira que tem uma ótima relação com o Bahia. O volante acredita que um retorno ao país para jogar por clube com orçamento de Bahia e Botafogo será importante para o futuro da carreira. O atleta tem predileção por um retorno à Arena Fontenove. Proposta formal. Botafogo foi o único a enviar uma proposta formal pela aquisição de Gregory no mercado da bola para o Inter Miami. Os cariocas propuseram a liberação do zagueiro Vitor Cuesta, mais 1,5 milhão de dólares, que dá 7,3 milhões de reais pelo volante. No entanto, escutaram a resposta negativa, ou seja, o Inter Miami negou, recusou a proposta do Botafogo. A informação sobre a oferta foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela Gol. O Bahia ainda não enviou uma proposta formal para o Inter Miami, mas entende que seria possível pagar cerca de 2 milhões de dólares, 9,7 milhões de reais pela contratação do volante. O tricolor baiano, inclusive, já sinalizou com esta oferta pelo atleta conforme apurado pela Gol. Então, o Bahia tenta reduzir esse valor, já chegou aos 2 milhões de dólares, chegou à metade do pedido. E pode chegar além, quem sabe, porém, os 4 milhões de dólares pedidos pelo Inter Miami não estão dentro daquilo que o Bahia acredita que pode investir em Gregory. Já existe uma negociação com o Gregory, já destaquei isso em algumas oportunidades. E até um acordo, de certa forma, com o jogador para que ele possa vir para cá. Porém, evidentemente, tem que passar pela aceitação do Inter Miami. Afinal de contas, o Atlético tem contrato, e esse contrato teria que ser quebrado. Então, vamos aguardar o desdobramento da história. Resumo é que o Inter Miami negou a proposta do Botafogo. O jogo Bahia sinalizou que chega até 2 milhões de dólares, pode chegar a mais, mas a situação ainda não está definida. Tá bom? É isso, gente. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?